Ali é uma escalera midi e um semi-usvelto. Ali vemos os taxis Meriva e Corse Sedan. Um caio abaixo de tudo de um Ford, depois Ford, de um Corsa, de um carrão importado. Aí segue um Nelbus, um Espresso. Um voo que faz um voo, um voo que parece aquele carro de desfiz. Muito lindo esse ônibus aí. Com o motor da rua, um carrão. Essa cidade aqui eu passei dois anos da minha infância nela. Eu tinha uns quatro anos. E ficou recordação boa das noites que eu vinha pra cá. E como é uma cidade com construções antigas e modernas, misturadas, ela me faz ver uma semelhança com aquelas cidades daqueles jogos virtuais que eu gosto de computador. E o Descins 3, aquela outra tem outros 54. Sai aqui um Apache novinhos. Um belo micro-ônibus da Petruíta. Encaminhar um voo que se dá uma companhia de gás. Boa sorte, tá bom? Boa sorte aí. É nóis. Valeu, é nóis. Valeu, valeu.